Márcia Duca, você e o mundo. Dando então prosseguimento e concluindo aí os nossos estudos, os nossos comentários acerca das questões do nosso simulado premiado do INSS, vamos caminhando para o terceiro bloco e último, que analisaremos a questão 6, 7 e 8. Vamos para a questão 6. Acerca dos poderes administrativos, julgue o seguinte item. O poder de polícia, vamos lá, o tema agora é poder da administração pública. O poder de polícia é a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público e cujo exercício se condiciona à prévia autorização judicial. Essa afirmativa está certa ou essa afirmativa está errada? Vamos analisar o poder de polícia e a atividade do Estado. Beleza. Que consiste em limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. E cujo exercício se condiciona à prévia autorização judicial. E é aqui que está o erro da afirmativa. Por quê? Porque o poder de polícia, o poder de polícia, é um poder que a administração pública tem, é uma prerrogativa da administração pública de fazer valer o interesse coletivo sobre o interesse particular. Não adianta nada eu limitar o exercício de direito individual em benefício do interesse público se eu tenho que manejar uma ação judicial para conseguir que essa situação que está trazendo benefício a uma coletividade causada por um particular, cesse. O interesse coletivo é superior, ele é supremo diante do interesse particular. E é por isso que o poder de polícia, ele tem a característica de autoexecutoriedade. Ele pode se autoexecutar. É um ato que a administração pública tem que vai limitar o exercício de direitos de particular em benefício da coletividade que ele se autoexecuta independente, independente, independente de autorização judicial. Independente de autorização judicial. Ah, mas professor, eu vi lá em direito constitucional que nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser levada à precessão do judiciário. Então tudo pode ser levado à precessão do judiciário. Pode, de fato pode. Se o particular, se aquele rapaz individual teve o seu exercício limitado em razão de um poder de polícia e trouxe prejuízos em sua esfera patrimonial ou moral, ele pode procurar o judiciário e reivindicar os seus direitos particulares sob a administração pública. E a administração pública, se feriu algum dos seus direitos adquiridos, a administração pública certamente terá que indenizá-lo. Mas nesse caso, a administração pública teve que limitar o exercício do camarada em benefício de uma coletividade. Entendem? Então, o poder de polícia, os atos praticados por força do poder de polícia não são condicionados à prévia autorização judicial. Eles são independentes de autorização judicial. E é aqui que reside o erro da questão. Comentários. Alguns outros comentários. O poder de polícia, de fato, é a atividade do Estado que consiste em limitar exercício de direitos individuais em benefício de interesse público. E, de fato, é. Entretanto, todavia, porém, o exercício de tal poder não está condicionado à prévia autorização judicial, tendo em vista que este poder tem como um de seus atributos autoexecutoriedade. autoexecutoriedade, a qual permite que a administração pública pratique diretamente seus atos, se necessários, com a utilização de força, sem a necessidade de recorrer previamente ao judiciário para evitar tal conduta. Então, o que acontece? O cidadão, o camarada, ele vai vender pipoca no seu carrinho de pipoca no meio da praça. Só que no meio da praça está ocorrendo aí uma manifestação teatral. Então, está tendo um teatro, tem um grande número de pessoas. E o camarada quer ficar, assim, bem na porta do camarim, atrapalhando o fluxo da coisa. Tem 500 pessoas para assistir o espetáculo e o senhor pipoqueiro falou, esse lugar é bom para vender. Vou vender pipoca aqui. Ele pode vender pipoca numa praça pública? Eventualmente pode, se ele tiver licença da prefeitura, como ambulante. Enfim, pode, beleza, ele está com a documentação em dia. Mas ele pode encostar o carrinho dele ali, bem na entrada do camarim dos artistas, que está atrapalhando e o espetáculo não começa, porque o rapaz está lá, o pipoqueiro está lá. Eu falo, não, aqui é bom para vender. Vou vender aqui minhas pipoquinhas. Isso atrapalha toda uma organização do evento, a Secretaria de Cultura, que foi lá, organizou 15 dias organizando o evento, contratou o grupo teatral, divulgou com planfleto e o camarada, tem lá 500 pessoas aguardando o espetáculo acontecer e o camarada está lá com o seu carrinho de pipoca. O que a administração pública pode fazer? Ou o que ela deve fazer? Ela deve mandar os seus agentes públicos competentes para isso, ir lá e pedir para aquele senhor se retire. e falar, senhor, o senhor não pode vender sua pipoca aqui, não, mas a praça é pública, eu vendo pipoca onde eu quiser. Não é bem assim. Aquele ponto não é um local adequado, porque está atrapalhando todo um espetáculo teatral previamente agendado, com gasto público, que tem uma população ansiosa para assistir. Então aquele cidadão gruda os pés no chão e fala assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí é possível a utilização da força para fazer valer os interesses da coletividade. São 500 pessoas esperando o investimento da administração pública, o espetáculo não vai acontecer porque na porta do camarim atrapalhando os artistas tem um pipoqueiro. É possível, é lícito, sem que seja necessário uma autorização judicial, retirá-lo dali a força para que o interesse público possa prevalecer. Imaginem a situação de, nessa hipótese, o jurídico da prefeitura vai ser acionado 8 horas da noite, que é a hora do espetáculo, entra logo com uma ação judicial para a gente conseguir arrancar aquele camarada de lá e o juiz tem que determinar que ele vai sair com força policial. É no mínimo, se a coisa for assim, voando, é no mínimo 48 horas para fazer a petição, entrar no plantão judiciário, distribuir rapidinho, ir para o juiz plantonista, determinar, mandar para o oficial de justiça, o oficial de justiça correr lá e cumprir a medida, o cara não sai, o oficial de justiça liga para a polícia e tira o cara. Já foi o espetáculo embora. A população ficou frustrada, se revoltaram, quebraram tudo lá por conta de um pipoqueiro que queria vender as suas pipoquinhas na entrada do camarim. Então vejam bem que, nesse caso, se aplica muito bem o poder de polícia. Vem uma ordem da administração para que ele saia, ou seja, restringiu ou limitou o seu direito de vender a pipoca em praça pública, mas naquele momento, naquele local, ele não pode vender, e fez a sua decisão administrativa se auto-executar, mandando agentes públicos que possuem tal competência, retirá-lo de lá para que o espetáculo aconteça. Então, é justamente isso, um exemplo banal, mas que explica claramente a auto-executoriedade dos atos emitidos por força do poder de polícia, a desnecessidade de recorrer ao judiciário para fazer valer as decisões do poder de polícia, e a limitação do direito de uma pessoa em benefício de toda uma coletividade. E é por isso que a resposta está errada. Não se condiciona a prévia autorização judicial. Não é condicionada. Ok? Questão 7. No que se refere ao ato administrativo, julgue os seguintes itens. Vamos falar, então, de ato administrativo. A imperatividade presente em todos os atos administrativos é uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado. Beleza? A imperatividade, de fato, é uma característica que distingue o ato administrativo do ato de direito privado. Mas, se passar batido, vai embora. Ok? Ele está presente em todos os atos administrativos? Está presente, a imperatividade está presente em todos os atos administrativos? Em exatamente todos os atos administrativos, identificamos a presença da imperatividade? É aí o núcleo da questão. Sabendo isso, mata a charada. E a resposta está errada. Porque não é em todos os atos administrativos que a imperialidade reina. Vamos lá. O que é imperatividade? Para começar a nossa conversa. Pelo atributo da imperatividade do ato administrativo, temos a possibilidade de administração pública de maneira unilateral, e é por isso que é diferente do direito privado, que o direito privado é bilateral, tá? A imperatividade de maneira unilateral, criar obrigações para os administrados, ou então impor-lhe restrições. Isso que é imperatividade. Bilateral é dos atos privados. Eu não posso criar obrigação para outra pessoa, eu não posso criar outra obrigação no direito privado para outra pessoa de forma unilateral. A gente tem que haver uma concordância entre as partes, ok? No direito público, no direito administrativo, a imperatividade pressupõe de maneira unilateral a criação de obrigações para os administrados, ou inclusive a aplicação de restrições administrativas. Importante esclarecer que nem todos os atos administrativos, nem todos os atos administrativos são revestidos de imperatividade, mas, da mesma forma que ocorre relativamente à presunção de legitimidade, os atos acobertados pela imperatividade podem, em princípio, ser imediatamente impostos aos particulares a partir de sua edição. É a autoexecutoriedade. O ato imperativo é autoexecutório, ele se executa automaticamente. Mas, nem todos os atos são revestidos de imperatividade, certo? A emissão de uma certidão é declaratória, somente declarou alguma coisa que o cidadão pediu. Tem imperatividade? Criou obrigação? Criou restrição? Então, para saber se o ato administrativo tem essa característica de imperatividade, basta analisar o ato em si, se aquele ato criou obrigação para os administrados, ou lhe impôs restrições. Imperatividade provém do poder de império, aquele poder imperial, onde o império era soberano e o que ele mandava, ponto, acabou. Os atos administrativos têm essa carga de imperialidade, mas não são todos os atos. E a análise do fato em concreto deve ser feita dessa forma. Pega-se o ato administrativo, veja os seus efeitos. Criou obrigação a terceiros? Criou restrições a terceiros? Se a resposta for positiva, a imperialidade reina nesse ato administrativo. Ao contrário, se for negativa a resposta, não, não criou nenhuma obrigação. E tampouco criou restrições aos direitos dos administrados. Então, neste caso, não está presente a imperatividade. O que significa, mais uma vez, que nem todos os atos administrativos estão revestidos de imperatividade. Por isso que a resposta da alternativa é errado. E caminhando ao final dos nossos comentários, das questões do simulado premiado do INSS, vamos à questão 8. Julgue o item subconsecutivo concernente aos serviços públicos. O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção de serviço público prestado gratuitamente? A adoção do princípio da modicidade afasta a possibilidade de serviço público prestado gratuitamente? Resposta, errado. Não afasta, não afasta a possibilidade de adoção de serviços públicos prestado de forma gratuita. E vamos ver os comentários. Modicidade de tarifas dentro de serviços públicos significa que o valor exigido do usuário a título de remuneração pelo uso do serviço público deve ser o menor possível, o mais justo possível, reduzindo-se ao estritamente necessário para remunerar o prestador com eventuais acréscimos de pequena margem de lucro. Daí o nome modicidade, que vem de módico, isso é, algo barato, algo acessível. Entretanto, não afasta a possibilidade de não haver cobrança pelo serviço público. Então, o que nós temos? Dentro dos serviços públicos, nós temos o princípio da modicidade de tarifa. O princípio da modicidade de tarifa pressupõe que a administração pública possa cobrar pelo serviço público efetivamente realizado, mas que essa cobrança seja justa. Quanto custou esse serviço público? Custou X. Ah, mas tem um lucro do cara que fez, porque ele também não vai fazer de graça. Então, colocam uma margem de lucro pequena para que esse serviço público tarifado, esse serviço público que foi cobrado, seja cobrado uma quantia razoável, uma quantia proporcional ao benefício gerado àquele cidadão que foi usuário do serviço público. Esse princípio é necessário para criar aí uma barreira naqueles que são prestadores de serviço público, porque a intenção do serviço público é garantir que a sociedade receba, com qualidade, um serviço prestado pela administração pública ou por terceiros em nome dessa administração. Mas que esse serviço não seja objetivo que alguém se enriqueça com ele, em detrimento de uma sociedade. É exatamente isso. O princípio da modicidade proíbe o enriquecimento dos prestadores em detrimento de uma sociedade. Não se pode ter uma administração rica com prestadores de serviços ricos e uma sociedade pobre em virtude disso. Isso é o princípio da modicidade, é para criar limites, para criar barreiras nessa cobrança tarifária, que é justa, que é possível, que é juridicamente possível a cobrança, mas dentro de padrões razoáveis e normais ao aplicado no mercado. Entretanto, não se afasta a possibilidade de não haver cobrança pelo serviço. O princípio da modicidade não impede a gratuidade do serviço público, ok? Porque o raciocínio da questão é assim, olha, o preço já é módico. Se é módico, se é baixo, tem que ser cobrado, ele não pode ser gratuito, porque pressupõe-se que todos podem pagar, certo? Mas não é bem assim que nós verificamos na realidade brasileira. Ou seja, muitos não têm acesso a alguns serviços públicos pagos por não ter condições financeiras. E neste caso, a administração pública pode, de acordo com o poder discricionário que ela tem, pode aí liberar a cobrança, trabalhar de forma gratuita. Ah, professor, ainda não entendi. Então, vou explicar. Internet, sinal de internet, certo? Internet. Todo mundo sabe que a internet é paga. Todo mundo que quer usar a internet tem que pagar pelo acesso. Então, tem lá o meu celular, tem internet banda larga, na minha casa eu tenho Wi-Fi, eu vou no restaurante, o dono do restaurante paga pelo Wi-Fi e libera para os seus clientes, porque ele quer liberar, mas ele custeia isso, ok? E a internet, via de regra, é pago, é um serviço pago. Aí tem uma prefeitura que fala assim, eu quero disponibilizar um sinal de internet gratuito na minha principal praça da cidade. Então, quem quiser, chega lá com o celular, chega lá com o seu notebook e vai ter o acesso liberado para utilizar a internet dentro daquela praça. A internet é um serviço público. A administração pública poderia, caso quisesse, liberar o sinal de internet mediante uma cobrança módica, mas não. Optou-se por uma internet free. Uma internet free. Uma internet grátis. Uma internet livre. Ok? Neste caso, liberou-se o acesso por uma comodidade à população. Então, quem quiser, chega na praça e conecta facilmente a internet, porque a administração pública está prestando esse serviço de forma gratuita. Poderia cobrar? Se quisesse, sim. Olha, eu vou cobrar R$15 no IPTU de todo mundo, porque eu vou colocar a internet banda larga na praça. Paciência. Tudo bem. Não quero, mas está cobrando, tudo bem. Poderia cobrar. Ok? Mas, optou-se em não cobrar nenhum tipo de tarifa para que a população utilizasse a internet de forma gratuita. Isso é o poder discricionário da administração. Tem que ver se essa gratuidade não vai onerar muito toda uma sociedade. Ok? E se essa liberação de cobrança também não está sendo uma renúncia de imposto, uma renúncia de tarifa, o que também é vedado pela legislação. A renúncia de imposto somente pode acontecer com autorização do poder legislativo. Mas aqui, na minha opinião, não é uma renúncia de imposto. É uma comodidade colocada pela administração à disposição dos seus administrados de forma gratuita. Não se trata de uma dispensa de receita. Não, eu estou liberando. Não quero receber isso aí. Não é isso. É uma comodidade, tanto é que é um serviço que não é necessário, mas é mais uma comodidade àquela população de determinada cidade, porque aquela cidade comporta financeiramente custear isso para a sua população. É justamente isso. O princípio da modicidade não afasta a possibilidade de isenção de cobrança dos serviços públicos. Ok? Essas, então, foram algumas as questões exigidas no nosso simulado premiado do INSS. Espero que tenham entendido todas as questões. Espero que tenham obtido sucesso nesse simulado premiado. E ao vencedor, ao primeiro colocado, os meus parabéns. E certamente irá receber na sua casa o prêmio prometido pela Max Educa, que é um tablet para facilitar nos estudos, para manter-se conectado com as principais notícias de conteúdo de concurso público, ratificações de editais, abertura de novos certames, enfim. Façam aí um bom uso do seu prêmio, que foi mais do que merecido. Espero que todos tenham aproveitado e que tenham tirado proveito dessa importante ferramenta colocada à disposição dos estudantes que acompanham aí a Max Educa. Muito obrigado, boa sorte e bons estudos. O que é o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ a ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o ‒ o �